O Campeonato Carioca tá sendo transmitido pela FluTV, isso não é novidade pra ninguém. Depois de muitos problemas acontecendo nas transmissões, chegou aquela hora em que a gente já tem 10 jogos e a gente já pode avaliar a transmissão, os problemas, se foi bom, se foi ruim, já dá pra ter uma ideia disso tudo em relação ao Campeonato Carioca. Bem, os clubes escolheram isso, vou falar um pouquinho sobre isso e te dar um background. Mas primeiro, roda a vinheta aí do vídeo de análise, que a gente tem que analisar de uma maneira bem crítica essa transmissão do Carioca pela FluTV. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração. Então você deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você gostar do vídeo e vamos embora falar da FluTV. E da transmissão do Carioca na FluTV. Isso por quê? Rápido, só pra você entender como a gente chegou até aqui. A Globo tinha uma proposta, era dona do Campeonato Carioca. 2020, Flamengo não assina com a Globo para o Carioca de 2020 e acredita que a proposta não era a altura dele, etc. E ponto. Força, vem, o governo federal protocola a MP do Carioca, MP do futebol, enfim, da transmissão do mandante, MP do mandante, possibilita os mandantes transmitirem. A Globo e a Justiça entendem que, se o contrato foi assinado antes dessa MP, o Flamengo, por exemplo, não pode transmitir o jogo do Boa Vista. O Flamengo peita, o Boa Vista também peita essa decisão e aceita ser transmitido num jogo do Flamengo na FluTV. A Globo rompe o contrato com o Carioca, já que o contrato dela não era com o Boa Vista, era com o campeonato. Rompe o contrato, paga ali uma multa por sair e abandona o futebol carioca. A Globo, que pagava 18 milhões por clube e investia uma cota total, dentro do Campeonato Carioca, de um valor de mais de 100 milhões de reais. Bem, com isso, a cota total era de 120 milhões para 2020. Com isso, teve uma corrida para o Campeonato Carioca de 2021 de quem iria transmitir. A proposta vencedora foi a da Record, e a Record comprou o direito de TV aberta. Os direitos de TV fechada ficaram com um pay-per-view exclusivo da Ferdi. A Ferdi faria transmissão e etc, e os clubes ganhariam 65% da cota. E bem, além disso, na internet, poderia ter o streaming do clube. O que é isso? A transmissão já seria feita ali por uma empresa, que forneceria as imagens e etc. Tudo isso para a Record, Ferdi TV e para os clubes. E o clube poderia vender o seu pacote, do carioca inteiro. E o que eu lhe ofereceria de diferencial? A sua narração, ou seja, a sua equipe, no jogo, no jogo do Fluminense, uma equipe tricolor, e 100% do valor indo para os clubes. E aí a gente começa a nossa análise com esse formato de negócio. Bem, segundo os dados de um conselheiro do Flamengo, o Nicolas Reis, mas ele fez uma planilha e o canal do TF, que é o do Thiago Franklin, que é jornalista, confirmou essas informações com algumas pessoas ligadas, enfim, que estariam por dentro do streaming da Ferdi e tal, de tudo isso, confirmou os números que eu vou trazer aqui. E bem, esses números, ou seja, esses números são confirmados, não são meus, claro, dou o devido crédito, mas trago aqui os números para a gente ter uma noção em relação a quanto está vendendo esse Pay Per View e o quanto de grana está entrando para cada clube, para a gente ver se de fato valeu a pena. Bem, vamos lá, estou colocando aí na tela, fiquei um pouquinho cortado e tal, daqui a pouco eu vou ajeitando aí também para eu não ficar tão cortado, mas vamos aí com esses dados. Bem, começando pelos dados do seguinte, ele utilizou a base do Premiere para poder imaginar os pacotes que foram vendidos para o Pay Per View do Carioca. Então, se você quiser todas as informações, vai lá, o Twitter dele está aparecendo aqui embaixo na imagem, NICRS, aí você vai lá e entende toda a metodologia que ele usou. Mas isso é um cálculo programado que, como eu falei, está muito próximo do real. E qual que é a lógica? No primeiro mês, a quantidade de assinaturas e etc., do Fluminense foi de cerca de 22 mil pessoas. 12 mil do streaming da Ferg, que vai 65% do Fluminense, e quase 10 mil do Pay Per View da FluTV. Com isso, como você vê aqui na parte de baixo, a arrecadação do Fluminense, contando os quase 2 milhões da Record que entram e se não varia, o Fluminense arrecadou perto de 4 milhões e 200 mil reais no primeiro mês. Isso já contando as assinaturas que foram feitas. Tipo assim, não é que no segundo mês a gente vai ganhar de novo 4 milhões e meio, não. Isso é contando as assinaturas que tiveram até o primeiro mês. Considerando que mais gente vai assinar ainda, talvez na reta final, deve aumentar um pouco esse valor até o final. Porém, é o fato de que, hoje, vou tirar o quadro aqui da tela agora, hoje o Fluminense arrecadou com o Carioca cerca de 4 milhões e 200 mil. Eu imagino que vai fechar ali por volta de 5 milhões, por aí. E aí ficou aquela pergunta, financeiramente valeu a pena antes de chegar propriamente na transmissão? Financeiramente? Pra mim, não. O Fluminense ganhou menos, o único que foi bater próximo do que ganhava com a Globo, os 18 milhões, foi o Flamengo, vou botar a imagem aqui de novo, o Flamengo chegou perto de 14 milhões, deve aumentar um pouco mais ainda, principalmente se for para as finais, e Fluminense, Vasco e Botafogo ficaram ali abaixo, 2,6 milhões. Mas, aquele contrato com a Globo não existe mais, aquele de 18 milhões. Aquele lá não existe mais. Durante as negociações com a Record, a Globo fez uma proposta que impediria os clubes de criarem esse pay-per-view, ou seja, era pelo valor todo. O que o Fluminense até agora ganhou 4 milhões e 200, a Globo chegou a fazer uma proposta, onde ela colocava o bolo todo do Carioca, ao invés de 120 milhões, cerca de 50 milhões. O que reduziria mais ou menos a cota do Fluminense antiga pela metade, o Fluminense receberia por volta de 8 milhões, por aí, pelo Carioca. E aí, ou seja, mais dinheiro, entraria mais dinheiro assinando com a Globo. Mas ok, dinheiro não é tudo, você pode afirmar, o Fluminense está ganhando um know-how. O que é know-how? É você saber fazer, o Fluminense está ganhando algo que poucos clubes têm no Brasil, transmitindo jogos em vídeo, tendo tudo isso, a equipe técnica, sabendo o que dá certo, o que dá errado. Ok, mas eu não vejo isso como algo tão bom, a ponto do Fluminense perder 3, 4 milhões de reais nesse momento, além dos problemas na transmissão. E aí é a hora em que a gente entra nesse ponto, vamos falar disso. Bem, financeiramente eu já coloquei aqui que, na minha opinião, não vale a pena. Você pode falar, ah, Gabriel, valeu sim, o Fluminense ganhou 3 milhões a menos e não está com a Globo. Ok, mas na minha opinião, não valeu a pena financeiramente. O Fluminense vai ganhar nesse Carioca, no máximo ali, 5 milhões de reais, em algo que ele ganhava 18 e depois ganhou, poderia ganhar cerca de 7 ou 8 naquele contrato com a Globo. Bem, mas a gente chega até os problemas. Quem assiste jogos na FluTV e assinou a FluTV, sabe que esta imagem é provavelmente uma das imagens que mais viu em alguns jogos na FluTV. Até agora, dos 10 jogos que o Fluminense transmitiu na FluTV do Carioca, pelo menos em 7 a gente teve problemas na imagem. Seja a imagem travando, quando a internet está voando, seja há problemas para acessar. Eu, por exemplo, em Fluminense e Botafogo acessei na hora do jogo e não consegui acessar durante um tempo inteiro, sendo esse o pior jogo para ter assistido na FluTV, já que a torcida do Botafogo também teve o mesmo problema. A empresa contratada para poder fazer esse serviço claramente não aguentou todos esses acessos, mesmo em jogos contra pequenos, já que em jogos contra o Vasco também tivemos problema de imagem travando, áudio problemático e etc. Sendo que, no mesmo período, quem assinou a Ferdi pela TV a cabo assistiu o jogo de uma maneira limpa e tranquila. E em alguns momentos, até mesmo a galera que foi para o Piratão, o famoso site que eu chamo aqui de Futebol, com a Max, com a qualidade, tinha um acesso normal. Eu mesmo, confesso aqui, eu assinei a FluTV e em vários jogos, eu assisti pelo menos, acredito que dos 20 tempos que a gente teve, 10 jogos, eu assisti pelo menos uns 8, tive que recorrer ao site pirata para poder conseguir assistir a partida, já que na FluTV não estava conseguindo assistir. E eu consigo compreender em alguns momentos o que acontece e tal, pô, caiu e tal, consigo voltar depois. Mas lembra que eu falei do know-how que o Fluminense está ganhando? É o nome da FluTV na parada. E aí quem está criticando, quem pagou 129 reais no pacote, não quer muito saber. O cara se é tratado como um cliente, o torcedor pode ser tratado só como um torcedor, ok. Mas quando ele é tratado como um cliente, é a FluTV que está vendendo, e o Fluminense vende dessa forma, falando que é a FluTV, diz que o dinheiro vai para o clube, o clube é o problema na hora de entregar. Mesmo que a gente saiba, e eu coloco aqui, que o problema não necessariamente é da FluTV, necessariamente da equipe do Fluminense. O erro é óbvio, o problema é do Fluminense, a partir do momento que quem comanda quis ir para esse modelo, quis seguir o Flamengo, que está ganhando a mesma coisa que ganhava com a Globo. Vai ganhar 16, 15 milhões aí com o Carioca, e ganha 18 com a Globo. Para o Flamengo está sendo ótimo, nesse ponto. Você está ganhando o mesmo dinheiro, tendo esses mesmos problemas que o Fluminense, mas está ganhando pelo menos o mesmo dinheiro, não está perdendo nas duas frentes. Então, o Fluminense, o problema é com quem topou a ida para esse caminho. Agora, da equipe em si de transmissão, e obviamente que você pode falar, pô, Gabriel, você é amigo do fio, né? Você é óbvio que vai defender. Mas assim, vamos ser sinceros, se eu não concordasse, não gostasse das análises do fio, eu não tinha um canal, o canal com ele. Então, não é que eu posso dizer que não tem problemas na transmissão e etc, porque eu tenho um canal com ele. Não, eu tenho um canal com ele, porque eu sei que os comentários dele vão ser interessantes. Óbvio que a transmissão é tricolor feita pelo Fluminense. Então, você não vai ver o fio ali falando, o animal do Roger está mexendo errado. Não, ele é funcionário do clube, Roger também é. Você fala assim, de um ativo do clube. Agora, voltando, para a questão da FluTV, a equipe não é necessariamente o problema. Gosto do Anderson narrando, já acompanhava ele na rádio Transamérica, como eu falei, já elogiai o fio e tal. Enfim, então, na transmissão não tem esse problema, tanto assim não. Agora, qual que é o problema? É a parte técnica. Porque, repetindo aqui, o torcedor, e não é você que está assistindo aqui, ou até você que está assistindo aqui, você talvez saiba a diferença. Fala, cara, o problema realmente é a parte técnica, é a TVN, é a Sports View que mete aquela câmera atrás do gol, é horrorosa e tal. Só que isso tudo, não diz respeito ao Fluminense em si, a parte do Fluminense. Só que, repetindo, quando o Fluminense vende, que ele está fazendo a transmissão, é a FluTV, compre aqui na FluTV e etc., o Fluminense passa a ser um dos responsáveis por este problema. Quando o Fluminense anuncia a uma marca e essa marca tem problema, eu aqui, por exemplo, trouxe uma marca, eu passo a ser um desses problemas também, passo a ser propagador. Então, o Fluminense, a FluTV, foi problemática. E sabe qual é o meu medo? Você pode falar, não, o Fluminense está ganhando um know-how, sabe fazer coisa, que o Grêmio nunca fez, transmitia jogos em vídeo e tal. Quando isso acontecer, de repente, o Fluminense já tem muito mais experiência, já consegue anunciante, o Boteco Brahma Tricolor está lá e tal. Enfim, o Fluminense já tem muito mais esse know-how. Ok, mas o prejuízo financeiro de ter assinado um contrato que o Fluminense ganhou menos do que ganharia com a Globo, além do, da fidelização. Nesse ano, se o jogo só passa na FluTV, o cara não assinou o IPV da Ferdi, ele está vendo na FluTV, e no dia do Fluminense Botafogo, o último jogo antes da estreia na Libertadores, ele não consegue ver o primeiro tempo inteiro. Para esse cara dar uma chance para o ano que vem, para a FluTV, talvez não dê. Ainda mais, não é nem porque ele vai assinar o da Ferdi, na TV a cabo e tal, para poder fazer ali o pacote, enfim, tem muita gente que não tem TV a cabo. Mas quando a oferta da pirataria lá do futebol com a máxima qualidade está tão fácil, está tão ao alcance, o cara talvez pense duas vezes. E não é nem a questão de, pô, ajuda o clube. Ok, eu posso ter esse pensamento, assinei a FluTV, ajudei o clube, porque eu não gosto de me envolver com pirataria. Mas vamos lá, vamos ser sinceros. Eu comprar uma transmissão que não consigo ver é uma merda. Eu fico puto várias vezes. Ainda mais porque se o outro site lá, o site pirata trava, eu não tenho com o que reclamar. E aí eu fico sem poder assistir o jogo. Então assim, todo mundo tem razão demais de reclamar. É óbvio que a reclamação deixei que todas as informações claras não diz respeito à produção técnica aqui do comentarista, do narrador e etc. Apesar do que eu acho o filme muito copião. Ele fica copiando minhas análises no canal 20 e levando lá para a FluTV. Mas enfim, não diz respeito a isso. Mas principalmente a parte técnica da transmissão em que o Fluminense é responsável, não diretamente, mas indiretamente. As críticas têm que bater no Fluminense porque foi o Fluminense que topou esse contrato. E aí, meu amigo? Aquela expressão, né? Escolheu. Eu não ia usar uma expressão aqui, mas é muito velha, muito feia. Então, escolheu. Agora aguenta. Enfim, se você quiser acompanhar mais vídeos aqui do Rádio Tricolor, aqui do lado tem outros vídeos. E claro, sempre bom deixar claro, a FluTV ajuda o clube, seja sócio, tudo é para ajudar o clube. Mas no caso da FluTV, é óbvio que se eles propõem a entregar o negócio, tem que estar proposto a sofrer críticas também. E a gente como torcedor tem que querer o melhor para o clube, porque eu quero que o Fluminense faça uma ótima transmissão e que ano que vem ganhe milhares de assinaturas diretas. Enfim, se tiver alguma correção, alguma coisa, deixe no comentário aqui embaixo. Saudações, Tricolores. Até a próxima. Valeu.